Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei quantas vezes você pensou em desistir Eu não sei o quão difícil tem sido os obstáculos, mas eu tenho uma coisa pra te dizer Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Para não Por mais que as coisas estejam difíceis, Jesus sempre está contigo Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Amém.